A sessão da Câmara de Vereadores, realizada na manhã desta segunda-feira, teve diversas indicações da comunidade colocadas em pauta. Os vereadores votaram dois projetos do Executivo de Nova Mutum, que torna o Centro Social Marton Luca uma escola de tempo integral e passa a ser gerida pelo município. O espaço educacional irá oferecer 200 vagas a crianças e adolescentes que poderão permanecer durante os dois períodos, manhã e tarde, na escola, fazendo com que os pais possam se dedicar às outras áreas no dia a dia, sabendo que o seu filho estará em um local de ensino seguro e recebendo uma boa alimentação. Nessa sessão, votamos dois projetos de autoria do Poder Executivo. O primeiro está fazendo as adequações na Secretaria de Administração. O segundo, ela se torna o Projeto Social Marton Luca em Escola Municipal Marton Luca, que vai atender aí 200 alunos, vai atender as necessidades dos pais, das crianças que já estão ali, os que vão vir de fora para estudarem ali. Ali era um projeto social e foi investido milhões de reais para se tornar um prédio com toda a infraestrutura para o funcionamento de uma escola. E, a partir daí, ela passa a funcionar como escola. Tivemos também requerimento de vereador, projeto de lei que torna a PUB de utilidade pública do vereador Altair. E assim foi a sessão, bem tranquila. Os vereadores apresentaram suas proposições de indicações. Tivemos 14 indicações nessa sessão. E já votamos toda essa matéria que eu disse aqui, os projetos de lei do Executivo, do Legislativo e também as indicações.